A proposta é uma marcha nacional para a democracia desde todos os distritos eleitorais do país para a cidade de México. Estamos de acordo? Sim! México, 100 milhões de habitantes, segundo a economia da América Latina. Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, como dizem os mexicanos. Entre 2 de julho e eleições presidenciais, e 16 de setembro de 2006, data da Convenção Nacional Democrática convocada por Obrador, candidato nacionalista do Partido da Revolução Democrática, uma situação revolucionária se abriu no país. As mobilizações contra a fraude eleitoral começaram assim que foi anunciada a vitória por cerca de 200 mil votos sobre 70 milhões de Felipe Calderon, candidato do Partido de Ação Nacional, do atual presidente Fox e fiel aliado de Bush. A exigência de recontagem de todos os votos mobilizou milhões de trabalhadores camponeses, jovens, indígenas, intelectuais em toda a nação. Hoje, a luta pela democracia e pela soberania nacional coloca o México, junto com a Venezuela, a Bolívia, no centro da luta dos povos da América Latina. Estas imagens são das primeiras semanas da mobilização que ainda prossegue. O Zócalo, praça da capital mexicana onde fica o Palácio Presidencial, palco de concentrações jamais vistas. O Zócalo, praça da democracia, não há nada, não há nada, o paz é feliz, o paz é feliz. Fora, filhos de velho e proa, Fora, filhos de velho e proa. Se não há solução, haverá revolução. O povo se cansa, o mercado pinte e treino. Fora a televisão, Fora a televisão, De norte a sur, De norte a oeste, Ganaremos com Andrés, Cueste, aunque cueste. Eu acho que esse é um momento que deve movernos a ânimo e a uma vontade de luta a muitos. Os cidadãos, nós temos madurado sobremaneira em termos democráticos. Nós sim somos democráticos, e somos demócrata. O que vi no Zócalo, o domingo passado, parece tão imprescindível como López Obrador, Incluso mais imprescindível que López Obrador. Que viva Andrés, Que viva Andrés, Aqui está tu gente, E está con él, No estás solo, No estás solo, Nos vamos contigo, Te vamos a llevar, Al poder, Si, señor, Voto por voto, Casilla por casilla, Vamos a contar, Y si no nos respetan, Te vamos a rodear, Hasta los pinos, A Calderón. La movilización que existe hoy, Era impensable hace 20 años. He venido a manifestar, Que cuenten voto por voto, Que cuenten voto por voto, Yo he venido un día a cantar, Y venía a manifestar, Que cuenten voto por voto, Que cuenten voto por voto, Porque el presidente es otro. ¡Ay, que si, válgame a Dios! ¡Si se que no lo tenemos! ¡Ay, válgame los! Porque no nos ven votar, Que si, que no, que no. Pero nosotros podemos, ¡ay, que se v analyse! Con arte manifestar, Con arte manifestar, Que hoy no estamos de acuerdo. E aí vai, que susta! Põe-me na solapa! E aqui há um movimento que está ao alza, que não se vai deixar. Aqui por isso as condições são muito mais favoráveis, na medida em que a gente vai para cima. Agora estamos despertando e estamos dizendo não ao poder, estamos colocando limites. Obrador! 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 A mim me chama muito a atenção e me escandaliza e me ponen os pelos de punta o fato de que a televisão nunca viu uma só anomalia, nunca se deu conta de que nem sequer em uma casinha os votos não correspondiam. Os meios de comunicação dizem mentiras! Os meios de comunicação são vendidos! Obrador! 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 Estadão, todos! Estadão, todos! Eu pedo que nos mantenhamos unidos e que me tenham confiança. Não vou traicionar ao povo de México. Isto vai além do meu papel como dirigente. Se trata de não permitir um retrocesso democrático. Muito vai depender do grau de mobilização da gente e do grau de seu agotamento, porque eles vão apostar a agotar-nos. E enquanto este movimento se mantém pacífico e sem caer em provocação, eu acho que pode ser extraordinariamente eficaz. Que quede muito claro, este é um movimento pacífico. Muita só! Muita só! Muita só! Tenho a convicção de que não estou só. Muita só! 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 Muita Não estou só, não estou só porque todos estamos juntos. Toda a gente que surgiu nas plazas e que se moviu nas concentraciones, e que agora se moviu nas movilizações, é gente consciente, são ativistas, é uma imensa riqueza política. Existe como nunca evidencia do fraude e acho que como nunca há ánimo de lucha. O sistema financiero está imponendo a seu presidente. É uma democracia que não foi refrendada nessas eleições. Estamos frente a prova maior que a democracia mexicana ha sufrido. Não podemos aceitar que com a ilegalidade, o dinheiro e as trampas, um grupo de privilegiados queira imponer a um presidente ilegítimo. Felipe! Não ganaste e o sabe! Felipe! Não ganaste e o sabe! Felipe! O preferido de Bush e seus apoiadores. O fogos e você precisaram! Mas Correa sale! A única maneira em que exercemos democracia com o pulgar, e o voltea no trança. O governo fascista ou fria, sale igual se a mesma gente está nesta na sua lista. Engaçam, 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 engaç que possam se apresentar como partidários da concordância, da prudência. Porque se esquece de que o povo é muito peça e que o povo não se cansa nem se rinde. Como está, amigo? Venimos a apoiá-lo para que ganhamos e governemos melhor México e nossos interesses estão melhor cuidados com vocês. Eugénia León canta a versão de Paloma Blanca, emocionando a multidão. A dança da paloma se afurou em meio dos desastres da nação. E em la nova centuria, valgame, Deus. Sufríamos novas guerras e imposição. Se a tua fronteira chega uma paloma, cuidado que não se abutem o que se asoma. Quanta falta nos faz Benito Juárez para desplumar aves neoliberais. no te quiebres país, aqui está minha canção, que um águila e uma serpente defende a esta nção. Ai, palomita, de ayer e hoje, contra o racismo e a intervenção. Vela paloma a las fronteras, cuidar a raza que agora pelea, que não queremos imperialismos, estamos hartos de seu cinismo, que nossos aires são soberanos, somos humanos e mexicanos. E no ano que está correndo, valgame, Deus. Vivimos as eleições com emoção, a dança de milhões a furor, o vivos, en os espaços de televisão. Se a tua casita chegam dez votos chuecos, conta, voto por voto, que é teu direito. Todos os mexicanos que sufragaron Querem que quede claro por quem votaram Depois o IFE contou, mas não convenceu Outro fraude já não nos soporta Nuestra bella nação Urna por urna, voto por voto La transparencia é o que conta Se o aclaramos, todos contentos Todos unidos, os mexicanos Vamos hacia adelante, amigas y amigos Con mucha firmeza Y también con alegría Porque estamos defendiendo Una causa justa Estamos defendiendo El derecho de los mexicanos a elegir libremente a sus gobernantes Voto por voto, vacila por vacila Voto por voto, vacila por vacila Voto por voto, vacila por vacila Vamos a pedir que se limpien las elecciones Vamos a pedir que se cuenten todos los votos Voto por voto, vacila por vacila Voto por voto Voto por voto, vacila por vacila 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 A nobre sobrador, queremos que vacila Após recontar apenas 9% dos votos O Instituto Federal Eleitoral confirmou em 6 de setembro A vitória fraudulenta de Calderón Inexplicavelmente felicitado por Lula Respondendo a convocação de Obrador Mais de um milhão de delegados vindos de todo o país Reuniram-se em Convenção Nacional Democrática No Zócalo Em 16 de setembro Dia da Independência do México Junto com Daniel Goustein da França E Alan Benjamin dos Estados Unidos Fiz parte da delegação do Acordo Internacional dos Trabalhadores Que esteve presente nessa convenção Seu principal protagonista foi uma vez mais O povo explorado e oprimido Que não aceita um presidente imposto pela fraude Para seguir aplicando uma política de privatizações Tratados de livre comércio e destruição da nação Os delegados decidiram que o presidente legítimo é Obrador E que sua posse se dará no Zócalo Em 20 de novembro Aniversário da Revolução Mexicana de 1910 Decidiram também impedir com a mais ampla mobilização A posse do usurpador Calderón Prevista para 1º de dezembro É hora de uma campanha internacional de apoio à soberania do povo mexicano Contra a fraude E apoio às decisões da Convenção Nacional Democrática No Brasil Dirigir-se ao governo Lula Para que reconheça Obrador como legítimo presidente Em 13 de novembro Organizamos delegações a embaixadas e consulados do México Mostrando que nossos irmãos desse país não estão sozinhos Bota por bota Casinha por casinha Bota por bota E o resultado é só Bota por bota 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 O que é isso?